Música Pessoal do canal do David Viana Tamo aqui nesse dia 24 de abril de 2022 Olha a maravilha do Rio Salgado A diferença de hoje pra ontem, de ontem pra hoje Olha o tanto que subiu e tá reto Olha o resultado da chuva aí, do Cariri Foi o que resultou Isso aqui é um degrauzinho que ele tá pescando aqui Água tomou tudo já Um 20 minutos atrás eu vim olhar aqui e a água tava aqui Tava aqui, onde ele tá, nesse degrau né Já subiu pra cá De água Olha aí o tanto de água pro castanhão aí E ainda vai subir mais ainda De tardinha Eu vou fazer outro vídeo A água com certeza vai tá O Rio vai tá mais alto, mais cheio né Aí ó Filmar de outro ângulo aí pra vocês verem lá de cima Galera, tô aqui na passarela aqui Vamos subir pra gente dar uma olhada como é que tá o Rio Salgado E olha aí Muita água, viu Pra vocês verem a diferença do vídeo de ontem pra o vídeo de hoje Tá reto Tá reto o Rio Aí ó Muita água Essa água todinha vai pro castanhão Próxima semana aí que vai entrar Castanhão vai receber uma recarga boa, viu Olha como tá largo o Rio Pra você ver a diferença do vídeo do dia 23 ontem E hoje Dia 24 É coisa bonita de se ver, viu Rio Salgado aqui em Lavas É coisa bonita de se ver